Carro Bendez agora aqui na Nissan Nix Barigui, afinal de contas esta é a sua hora de levar para a sua garagem um japonês de verdade e esta semana é a semana que a Nissan Nix Barigui da 15 de novembro está com ofertas imbatíveis, bom dia Marçal! Bom dia, bom dia, realmente ofertas imbatíveis, não perca, temos IPVA 2018 cortesia, temos taxa zero para toda a linha, temos preços imperdíveis, isso mesmo Quer fazer um excelente negócio, quer comprar uma marca de verdade? A sua marca é Nissan, venha para cá Muito bem, então confere agora a primeira super oferta aqui na Nissan Nix Barigui para esta semana, tem Nissan March S 1.0 a partir de 43.900 A partir de 43.900 para esta semana, Nissan Sentry SV só 89.900, eu disse só 89.900 É a Nissan Nix Barigui da 15 de novembro que tem para você o seu próximo carro, um Nissan zero quilômetro, para esta semana tem Nissan Kicks S 1.6, câmbio mecânico só 71.900 Por apenas 71.900 e para fechar o pacote de ofertas desta semana da Nissan Nix Barigui da 15 de novembro, tem a nova Nissan Frontier por apenas 164.900 Marçal, realmente imperdível, pare, venha para cá, não perca, venha correndo, venha nadando, venha em bicicleta, mas venha para a Nissan da rua 15 de novembro, o seu carro está aqui Muito bem, vem para cá, vem para a Nissan Nix Barigui, afinal de contas, você merece levar para a sua garagem um japonês de verdade